Fala galera, eu vou trofuzar aqui mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Estão bem, né? Claro que estão bem, como é que não estão bem? Melhor dia da semana, cara? Dia mais canônico de todos, o dia em que vocês mandam perguntas aqui pra eu que não tenho muito gabarito responder e aqui sempre sai coisa canônica, verdadeira e se você tá se perguntando e chegou agora, o cara fala mas onde esse cara tira essas respostas? Como pode tudo ser verdadeiro aqui? O segredo é isso aqui, ó Claro que você se pergunta de onde eu tirei isso e a resposta vem do próprio cu Então todas as respostas vêm daí, tá bom? Por isso que é tudo verdadeiro Tudo que você manda aqui aparece O ambição ralo, esmama, o que mais? O chapéu de palha, chapéu de... Perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu e sempre tirando a resposta do melhor lugar possível O link tá aqui na descrição, clica aí Deixa sua pergunta E antes de eu começar o vídeo, então confere ele no nosso patrocinador Hoje vivemos o advento das inteligências artificiais dos carros elétricos, dos óculos de realidade aumentada O futuro já existe E ele é agora, mas mais do que observar esse futuro você pode fazer parte da sua criação Tudo isso entrando de cabeça no futuro com a escola de tecnologia Alura Pra você que quer subir o nível e melhorar as suas habilidades como um profissional de tecnologia criar um networking ou então um portfólio que facilite a sua inserção no mercado de trabalho você vai ter acesso a uma vasta gama de conhecimento e ainda por cima poder estudar de forma bem flexível e de acordo com os seus próprios horários Então chegou a hora, conheça a Alura Com uma matrícula você tem acesso a todos os cursos da escola e você pode começar muito bem com esse super descontão de 15% usando o link aqui na descrição Vou começar com a pergunta aqui do Geminiano Ingrato Foi só ele que percebeu que o Zoro já estava despertando o Haki do Rei desde Xabaú Olha, possivelmente você está falando de uma cena filler do anime porque eu não me lembro Eu lembro do Zoro tomando uns cacete lá Ia ser chutado na velocidade da luz Então deve ser cena filler do anime Eu acho que a cena mais emblemática que mostra o Zoro usando o Haki do Rei Sem a gente saber que inclusive eu fiz diversos vídeos A gente debateu bastante sobre isso, sobre essa aula de intimidação que o Zoro tinha Foi quando ele cortou a Monet Porque a Monet chegou a um ponto de não conseguir nem voltar a sua forma com Loguia por conta dessa intimidação do Zoro E geralmente a intimidação está ligada ao Haki do Rei Ao Haki opressor que somente um soberano consegue usar Foi confirmado finalmente em um ano quando o Zoro conseguiu refinar um pouquinho mais e já utilizar inclusive o revestimento do Rei Então o Zoro é um prodígio no uso desse poder porque ninguém ensinou ele Enquanto o Luffy treinou ali contra o Rei Lee foi aprendendo, foi tomando umas dicas e descobriu o que era O Zoro foi sorrateiramente e só ouviu falar quando foi lutar contra o King Mas o Zoro teve diversos outros momentos bem emblemáticos que você pode ligar essa intimidação dele com o Haki do Rei E eu posso citar aqui a Azura Azura quando ele usou contra o Kaku você vai ver que o Kaku congela ali Pode ter sido ali a primeira vez que o Zoro já demonstrou o que é o Haki do Rei Azura pode acabar sendo toda essa manifestação de uma licença poética O stand do Zoro Pronto Jinx é 16 Como o Don Krieg, Mihawk, o Arlong e o Zef e tantos outros saíram da Grand Line já que até onde ele sabe não tem saída só no final Pois é, até onde a gente sabe até os dias atuais não existe uma saída pela Grand Line que não seja passando pelos Calm Belts Então eles passaram por ali Como? Não sei te dizer tá bom? Remando, fazendo alguma coisa escapando de todos os perigos mas por enquanto não existe uma saída que permita você navegar pelo Calm Belts com facilidade até o Ray Lee já fundou o navio dele ali então você vê que alguns conseguem outros não é porque no Calm Belts ele é muito louco a gente tem umas menções só no comecinho da série ali quando a Nami tá explicando como o mar funciona então lá não tem correnteza lá não tem vento e é ninho de diversos reis do mar então é perigosíssimo navegar ali por isso que você vê mais as piratas cuja que levam as cobras vão levando ali você tem os navios da marinha que são revestidos com cairos aqui pedra do mar no fundo pra camuflar dos reis do mar dá pra sair? Dá pra sair mas é extremamente perigoso e desgastante eu acho que a gente até acabou vendo ali com o Don Krieg perdendo praticamente toda a sua frota não foi somente pro Mihawk muito possivelmente ele acabou levando umas porradas do Cinturão Calma Ivanildo Dear God como você se sentiu lendo a cena do Egghead sendo destruído o Vegapunk lendo o seu trabalho de uma vida se perdendo você como criador o que achou? olha você falando agora realmente né eu como um criador de conteúdo e pra todas essas coisas você vê a sua criação sendo destruída é muito triste é uma cena muito triste ali né você vê o Vegapunk implorando pra Saturno não fazer aquilo e é muito louco né porque tem diversos tipos de avanços tecnológicos que o próprio governo mundial poderia utilizar diversos mas pra eles não importa você vê que o Saturno fala o mundo não precisa disso o mundo tem que ficar do jeito que está eles não querem que o mundo tenha um avanço tecnológico é o status quo criado pelo governo mundial o que é muito louco porque já vai de encontro com o reino antigo que foi completamente apagado e que tinha um avanço tecnológico muito maior do que o Vegapunk tá mostrando aqui então eu me pergunto assim o que que levou a formação da aliança do governo mundial pra eles impedirem esse avanço eu sempre falo pra vocês guardem aí aquela cena meio ambígua do Ray Lee dizendo que eles tem que chegar no final pra descobrir a verdade por conta própria talvez o reino antigo não tenha sido tão bom assim nas suas intenções quer dizer eu acho que tinha boas intenções mas talvez eles mexeram com algumas coisas que não deviam talvez tenham afetado o mundo feito o mar subir a gente coloca toda a culpa no governo mundial mas as vezes o reino antigo também mexeu com coisas que não deviam começou a alterar o clima do mundo então pode ter sido todo esse avanço tecnológico que acabou colocando eles onde eles estão hoje então é muito triste ver aquela cena do Vegapunk porque você vê claramente que o Vegapunk ele tá fazendo tudo aquilo pelo bem da humanidade ele deseja um futuro que a humanidade tenha acesso às máquinas de comida aos ar-condicionados de ilha a todas as coisas que ele pode oferecer eu achei curioso ele falando que perderia uns 100 anos de avanço tecnológico ou seja a gente tem muita coisa ainda pra descobrir que maluquice que vai ter lá no reino antigo e que vai ser acionado pelos tambores da libertação do Luffy que contém a energia invisível que o Vegapunk nos falou Martins Marcos BJJ Tite pode acabar de alguma forma virando uma ameaça até para o Gorosei pode lembram o Certo Pirata que o Ruivo foi conversar com os anciões é muito engraçada essa cena a fandom de uma pista é maravilhosa quando o Shanks foi falar com o Gorosei quem era o Certo Pirata Barba Negra com toda a certeza é o Barba Negra aí apresentaram os Rocks aí mudou quem é o Certo Pirata é o Zback aí descobrimos que a fruta do Luffy é de nico e o Shanks roubou essa fruta quem é o Certo Pirata é o Luffy e agora quem é o Certo Pirata é o homem da marca de queimadura quem vai ser a próxima vítima eu acho que vai ser o York esquece o York o York morreu eu adoro eu adoro o York a cada 3 vídeos eu falo que o York vai voltar mas sim eu acho que a coisa do Barba Negra ser o Certo Pirata que o Rubio foi falar ela está viva ao mesmo tempo tem aquela coisa quando ele foi falar com o Barba Branca ele já foi direto vim falar aqui do seu aprendiz aí toma cuidado com ele embaçado só que ali ele fez esse mistério porque ele já não chegou falando Barba Negra cuidado pode ser uma outra figura mas com toda certeza o Tite é uma ameaça porque ele quer transformar a Ratnozu em um reino afiliado ao governo mundial quem em sã consciência se aliaria a uma ilha cheia de piratas que a própria tripulação do Barba Negra se vacilar dá uma esfaqueada nas costas dele imagina todos os piratas ali aliados ao governo mundial e outra o que que isso como isso é repercutir no mundo tem aquela teoria que não dá pra descartar também de que no final o Barba Negra ele pode acabar se aliando com o Duffy mesmo sendo uma aliança que eles não estão lado a lado lutando mas que tem um objetivo em comum pra atacar e Mussamar e o Barba Negra depois se torna um grande vilão porque a gente tem bastante vilão pro final da série tem Mussamar tem Barba Negra pode surgir mais alguma outra figura misteriosa talvez o Joy Boy do passado mas sim com toda certeza ele é uma ameaça pro Gorosei e agora a gente tem Pirata do Barba Negra chegando em Egghead que pode acabar pegando a fruta do Saturno talvez eu só não sei se eu gostaria de ver essa fruta repetindo assim na mão do Barba Negra ou de algum outro pirata nem sabemos se é uma fruta talvez seja o extrato original de uma fruta ali o próprio demônio da Kumonomi na nossa frente mas sim Barba Negra vai tocar o terror ali com os Gorosei com toda certeza é uma excelente pergunta a gente tem no West Blue o Shanks tem o Moria a gente tem God Valley tem bastante figura que vem ali do West Blue no East Blue a gente tem olha o tanto de lenda que saiu dali aí temos no North Blue a Jerma Double Six que tocou um terrorzinho ali alguns outros piratas e no Sul fica entre Norte e Sul só que tem uma coisa legal eu fiz essa teoria para vocês eu trouxe aí esse vídeo que é bem interessante da possibilidade dos polos de One Piece terem sido invertidos então onde hoje é o West Blue na verdade não é o West Blue houve essa inversão de polos e é muito legal essa teoria e por isso que falam que lá no West Blue é onde é o mar mais tranquilo e mais fraco só que na verdade como está invertido lá seria um dos mais perigosos mas é difícil apontar porque cada um deles tem o seu ponto estratégico e tem piratas poderosos você tem Kid vindo você tem o Lau é difícil dizer viu acho que o West Blue hoje em dia não tem como falar que é o mais fraco pelo tanto de lenda que apareceu nele né vamos lá Neto 1571 nas histórias de capa do Enel os piratas espaciais tinham o símbolo do esqueleto no chapéu que parecia muito o Dr. Vegapunk será que aqueles piratas que lutaram contra o Enel na verdade são androides feitos pelo Vegapunk porque ele mandaria os androides para a lua excelente pergunta eu fiz um vídeo disso já tem um tempo dizendo que talvez os piratas espaciais tivessem conexão com o Dr. Vegapunk porque isso foi antes do Vegapunk revelar aquela cabeçona dele porque tínhamos somente uma silhueta que aparecia em Punk Hazard que já demonstrava que ele tinha essa cabeçona de lâmpada dele feia aí foi quando eu fiz essa conexão essa teoria e tem muita conexão legal que temos o Dr. Tsukimi que morreu depois que a lua explodiu e você tem os androides indo para lá e ele era da ilha do Dr. Vegapunk eles eram amigos próximos eram cientistas que tinham conexão então os piratas espaciais o que eles são? eles são minks interessante isso e tem uma Jolly Roger que lembra bastante aquela cabeçona de ovo do Dr. Vegapunk e o Vegapunk pode ter sim patrocinado eles para irem para o espaço para analisar a lua visto que um amigo pessoal do Vegapunk já tinha interesse por aquele lugar e olha só a gente tem uma tecnologia muito legal interessante presente no Lindbergh dos revolucionários que também é um mink mas se você for ver nas histórias de capa do Enel você vai ver os mesmos mostradores e relógios bem parecidos com essa tecnologia onde o Lindbergh conseguiu aquela tecnologia para voar para flutuar legal né então os piratas espaciais talvez fossem patrocinados pelo Vegapunk para coletar informações lá do céu mas encontraram o Enel e quem sabe pode ser a deixa para o Enel voltar se tiver uma conexão mesmo não é verdade noob mestre o que você acha da morte do Kenjaco parece que a Kutami está perdida das ideias confesso para você que achei bem anticlimático bem anticlimático eu sou daquela ideia de que nem todo grande vilão precisa ter 30 capítulos de luta até a morte para ser derrotado mas ali achei bem anticlimático então tem muita coisa para contar ainda do Kenjaco o plano dele explicar um pouquinho mais o passado a conexão com o Yuji a mãe dele talvez ele tenha plantado um pouquinho da sua energia amaldiçoada naquele embrião do Tengen que ele mandou para o Sukuna eu espero que ele retorne e não seja o seu fim porque se for eu concordo que você se perdeu um pouquinho nas ideias tornou bem anticlimático o maior vilão da série apesar do Sukuna ser o biggest de todos mas é que a gente não estaria nesse ponto da trama se não fosse pelo Kenjaco está há mil anos fazendo experimento e morreu assim dessa forma um pouquinho estranho então espero ver mais esse vilão aparecendo espero que ele faça um retorno ter alguma carta na manga para poder presenciar o seu plano de fusão não faz sentido o cara criei todo um plano de fusão e fala vou morrer e deixa para alguém herdar não quero saber não morreu não vamos torcer que não vai voltar igual o Gojo achou que eu estava brincando vamos lá Fernando de la Rosa considerando a longevidade dos gigantes eles podem estar a duas ou três gerações do século perdido e poderiam conhecer seus segredos só que o Oda é um gênio Dory e Brog estavam lutando há somente 100 anos e não lembravam o motivo claramente os gigantes tem um déficit de memória partindo dessa verdade seria uma razão dos gigantes não terem feito nada a respeito do ocorrido do século perdido eu acho que você generalizar para todos os gigantes terem um déficit de memória por conta do Dory e Brog vai um pouquinho longe demais você tem os dois heróis lendários que estavam lá na infância da Big Monkey 1 inclusive acabou morrendo depois de tomar um Whipon que se lembram de terem navegado juntos há 300 anos eram bons amigos e lembram das suas batalhas épicas beleza? nem todo mundo tem esse déficit de memória Hyru Jin lembra da sua passagem quando criança agora por que o Dory e Brog não lembram porque eles estavam brigando isso aqui é bem legal inclusive liga bastante com as misteriosas cidades de ouro e pode acabar indo para o século perdido de One Piece vocês vão entender o que eu quero falar misteriosas cidades de ouro anime dos anos 80 que tem bastante coisa parecida com o mundo de One Piece lá você tem um reino antigo que entrou numa guerra contra os Omecas que são o povo da borracha olha que coisa maravilhosa os deuses vindos do céu o povo da borracha entrou em guerra por que eles entraram em guerra? eles falaram que era um motivo tão bobo que acabou se perdendo na história legal né? o que a gente tem agora com o Dory Brog uma luta sem sentido que eles não sabem o motivo porque começou na verdade aqui o Ode ele usou um pouco esse termo de que essa luta essa desavença ela não é importante ao ponto deles se lembrarem eles só continuaram fazendo isso até encontrar um vencedor não tem nada a ver com o déficit de memória tem a ver com o que deu início a isso e o século perdido pode ter entrado em guerra também por algo tolo que acabou se perdendo na história mas eu acho que não para One Piece para o século perdido não porque a gente tem o governo mundial aqui que sabe tem toda essa verdade que vai ser revelada mas para o Dory Brog serve essa analogia que aconteceu com as cidades misteriosas de ouro beleza? então por que eles não se lembram do século perdido? a gente não sabe ainda eles tem os livros de Ohara tem bastante coisa eles não são afiliados ao governo mundial a gente tem os planos de gigantificação lembram? os planos de gigantificação começaram há 100 anos atrás o governo mundial tentando fazer um exército de gigantes aí depois entrou o Vegapunk lá em Punk Hazard falhou aí continuaram e fizeram os numbers que acabou lá com o Kaido eles sabem sobre o século perdido os chapéu de palha vão descobrir tudo em Elbaf não vão não vão né porque tem a coisa do rio Poneglyph chegar lá na última ilha o sonho da Robin como eles podem ter esquecido algum poder realmente a nível global mundial que apagou a história das pessoas saindo um pouquinho de Elbaf e dos gigantes eu gosto até de falar para vocês aqui sobre os D quando os D esqueceram o significado do seu nome eu não estou falando do que significa sei lá seu nome é Joselito Joselito vem da beleza rara egípcia não estou falando o que significa o nome estou falando a palavra como que você tem um nome e você não sabe você pode assinar aí Joselito de Soares mas você sabe o que significa o D não sabe Daniel Diego Death Down entendeu o que eu quero dizer o Imu fala hoje eles são uma casca vazia do que era no passado e você tem bastante ponto deles apagando no último capítulo aqui o Saturno bem legal aquela linha perdida que ele fala para o Kizaru apaguem todos eles mate derrote não apague todos eles então eles devem ter algum tipo de poder que realmente apagou da memória das pessoas a gente tem a Akuma no Mi que faz isso com uma fruta da pudim mas claro que não tem um nível mundial global todo esse alcance o que eles fizeram é difícil dizer talvez os gigantes tenham entrado nessa também eles não se lembrem completamente do século perdido e o que eles tem hoje é apenas uma adoração perdida em lendas do Deus Sol que pode acabar sendo muito mais antigo eu fiz até um vídeo sobre isso o Saturno ele fala aquele que despertou um Deus antigo talvez Nika não seja de 800 anos atrás seja de 5 mil anos atrás seja a primeira divindade que veio à Terra junto com outras míticas zoãs que a gente presencia hoje em fruta e bastante zoã mítica apareceram talvez no jardim do Éden do início dos tempos do mundo de One Piece existia Nika existia uma outra entidade e existia todos esses animais míticos que estão aparecendo agora Fênix Orochi a fruta de Yamato o dragão azul interessante né todos eles depois foram transformados em Akuma no Mi eu poderia ficar aqui falando horas e horas eu sei que vocês estão entediados então vamos para outra pergunta Bíblica Hero o que acha da escala de poder dos animes e vangas eu acho que é uma parte divertida é uma das partes mais divertidas de quem acompanha o Shonen principalmente voltado para a batalha tem animes que isso não é tão importante como One Piece One Piece eu não considero um Battle Shonen eu considero um Plot Shonen é muito mais legal os mistérios os Plot Twists do que as lutas em si tá bom mas não dá para tirar isso fora e falar pô ignore isso daí tem tanta coisa legal que você pode tirar não cara o nível de poder é maravilhoso né quem não gosta de qual que era Akuma no Mi do Roger o Shanks vai fazer um braço de Haki coisa que nunca foi mostrada mas gente é longe na mente então o nível de poder e todas essas coisas é uma coisa maravilhosa é uma das coisas que torna os animais divertidos não é somente isso mas faz parte não tem como você desvincular não é verdade One Punch mesmo tem essa escala muito louca na luta contra o Garou e Saitama cara eu quero ver muito isso animado você não leu One Punch vai ler que você vai ter uma das melhores lutas já feitas que é o Saitama contra Garou Cosme que é um absurdo você vai para onde vai o limite de poder desses caras é insano é insano então é divertido é legal e eu acho que tem que continuar aparecendo em tudo quanto é nível porque gera muito debate você fala esse aqui é mais forte não esse aqui é mais forte quem aí nunca entrou num debate quase um duelo físico quando perguntam quem é mais forte Zoro vs Sanji quem é vou deixar para vocês essa bomba joguei isso aí correndo quem é mais forte Sanji ou Zoro Machuano como os gigantes fizeram para ler os livros de Urar se um livro tem mais ou menos 20, 30 centímetros e os gigantes mais de 15 metros bom eles tem lupas gigantes então eles põem no dedo aqui que questionamento legal como que os gigantes vão ler o livro eles põem na pontinha no dedo e tem uma lupa gigante aí eles vão ler General Pudim talvez Saturno não seja um demônio original pois antes de desembarcar ele estava se alimentando algo exclusivo de humanos algo mortal assim por dizer é interessante né mas ao mesmo ponto ele parece ser imortal não mudou a sua aparência não envelheceu de God Valley até aqui quase 40 anos na capa do Vegapunk também está do mesmo jeito Bully não conseguiu alterar sua idade foi ferido e se recuperou claro que o que a gente vê ali na fruta pode ser uma projeção que faz muito sentido com aquela ideia de satélites do Vegapunk sendo replicada a partir dos satélites de Moussama aquele pentagrama aqueles raios negros cara a gente nunca viu nada disso mas é um ponto válido ele está se alimentando mas os demônios também podem comer as vezes gosta de um churrasquinho eu acho que não tem como ele mandar um espetinho para dentro ali e falar não não demônio os caras comer também qual o problema se mesmo sendo imortal ele come ele tem que lembrar do Brook o Brook o Brook é uma caveira e caga entendeu é um piso aqui você bebe leite o teu dente cresce ai meu Deus do céu e é isso meus amigos bastante pergunta respondida quer mandar sua perguntinha para aparecer aqui é tão simples fácil clica no link deixa sua pergunta aproveita e me segue lá no Instagram porque lá todo dia quase todo dia eu estou fazendo um SBS extra lá respondendo perguntas da galera também interagindo tá bom muito obrigado por terem assistido até a próxima meus amigos valeu e fui terem assistido